Rodrigo de Lara aqui mais uma vez Pra gravar mais um vídeo pra vocês Rodrigo de Lara É, não tem jeito não É de boa galera viu Seja do bem Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco vidrado Preciso de um beijo teu Preciso sentir teu calor Eu não serei o mesmo Sem o teu amor Te vi na galera Fiquei na espera Fiquei na espera Me diz que eu sou teu bem querer E o mundo vai nascer Fiquei na espera Fiquei na espera